O último registro aqui do Complexo da Ubra, a gente também passou muito próximo ali a parte do Conselho Tutelar. Do Conselho Tutelar. E conversando com algumas pessoas, alguns profissionais que estão por ali, é um local que está centralizando os encontros dos pais com os filhos, que acabam se perdendo nessas operações ao longo da vinda aqui para o Complexo da Ubra. Agora está acontecendo aqui, Viviana, uma pequena gritaria e uma correria. Deixa eu verificar o que está acontecendo. Um pedido de médico. Acho que alguém acabou passando mal aqui no Complexo. O pessoal solicitando ambulância. É uma pequena movimentação mais forte por aqui, Viviana. O médico já vai se aproximando da pessoa que está na maca. Eu não identifiquei se a pessoa acabou de chegar ou se ela já estava por aqui. Mas é realmente uma cena forte, uma cena impactante. Uma pessoa em cima da maca pedindo o auxílio médico. E agora vai para o ambulatório justamente de onde estávamos falando há poucos instantes com a enfermeira Priscila. Vai ser atendida nesse momento aqui. Para fechar, Viviana, repetindo. A sala 18, aqui embaixo do estádio da Ubra, está centralizando esses pedidos. Desculpa, esses encontros de pais e filhos que acabaram se perdendo ao longo dessas operações. Por quê? Porque algumas crianças acabam ficando com outros adultos, em segurança, mas com outros adultos. E acabam indo para outros lugares também. Então os registros são feitos aqui. As crianças que chegam também sem os seus pais permanecem naquela sala com profissionais da área, assistentes sociais principalmente. E depois, apenas quando chegam os pais, as pessoas que têm a tutela da criança, aí sim são liberadas. Mas aqui, então, na sala 18, a gente passa esse recado, é onde está acontecendo esse encontro de pais e filhos que acabam se perdendo ao longo do caminho. Muito bem. Lucas Arruda, acompanhando também as informações e trazendo relatos aí de Canoas, que simplesmente teve dois terços do município, dos moradores do município afetado. São 15 mil desabrigados no município de Canoas.